Gente, querido, olha que história maneira. Eu fiz ontem, sexta-feira, 450 quilômetros de viagem. E me encontro em Caraguatatuba. E hoje, sábado, daqui a pouco, farei mais 450 quilômetros de volta, porque amanhã cedo eu tenho que pregar lá na igreja, no centro de Niterói. O que eu estou fazendo aqui? O que justifica essa longa viagem? É o casamento de um amigo meu do período de adolescência. E que amigo. Nós raramente nos encontramos, mas o período da nossa adolescência que vivemos juntos foi tão intenso, foi tão fraterno, que nós nos tornamos amigos para sempre. Aquele tipo de pessoa que você vê na rua, não tem como dar um até logo. Você tem que correr, atravessar a rua e abraçar. Então, eu estou falando do Marco, a quem eu só consigo chamar de baiano. Foi ele que me apresentou a igreja prebiteriana Betânia. Num domingo à noite, em 1982, ele virou-se para mim, mês de agosto de 82, ele virou-se para mim e disse o seguinte, Antônio, eu acabei de ir numa igreja, lá no bairro de São Francisco. Olha, cara, que igreja legal. Quando eu fui ver, eu estava lá na frente chorando a beça. O interessante é que ele me falou da igreja, depois ele nunca mais voltou, não permaneceu na igreja, em nenhuma igreja, embora o coração seja cheio dos valores do cristianismo. E aí eu fui para a igreja, nunca mais deixei de frequentar e tal. E quando eu me converti, dois meses depois, no mês de outubro, eu, assim, precisava de alguém com quem eu pudesse abrir o meu coração e falando do que eu estava experimentando. Uma carga emocional absurda. Quando, então, eu abri o coração com a mãe dele, a dona Marlene, que havia pregado o evangelho para mim. E ali, eu chorando muito, dona Marlene vira-se para mim e diz, meu filho, ela interpretou, acredito, de forma acurada o que estava acontecendo comigo. Você está cheio do amor, do amor de Deus. E ali, portanto, a partir daquele período, eu nunca mais fui o mesmo. Eu pegava onda, então, com o baiano. A gente conversava, falava dos nossos amores, das nossas paixões. Foi ele que me introduziu no mundo do rock progressivo, me emprestando os LPs das grandes bandas dos anos 70. E agora, meu Deus, 41 anos depois, ele me convida para fazer a sua cerimônia de casamento. Então, estou aqui só para dizer o seguinte, que a maravilha de andar com Cristo é que, na companhia dele, uma história bonita, sabe, escrita, pela qual eu sou eternamente grato.